Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje é dia de Amazon Prime Day e como prometido, os jogos do Prime Day foram liberados! Sabe aqueles jogaços lá que você tava esperando? Então, finalmente apareceram lá pra quem é assinante Prime, tá bom? Quem não é, tem o link aqui na descrição do vídeo, os primeiros 30 dias são grátis, então vai lá, faz a sua conta sem pagar nada e resgata esses jogaços aí, serão seus para sempre, tá? Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Jedi Academy, Star Wars Republic Commando, esses três aqui são pro programa especial lá da Twitch, né? Tem o Twitch Gaming, né? Esse daqui é pro Orange Mass Effect Legendary Edition, o Need for Speed Heat e o Grid Legends também pro Orange. Cara, tem muito jogo, tem muito conteúdo pra resgatar aí, tem muitas DLCs, muitos extras pros jogos que a gente já conhece. Inclusive o Naraka, que é um sucesso aqui no canal, né? Um dos vídeos mais assistidos, tem conteúdo pra resgatar. Fall Guys também tem coisa boa lá pra você coletar, é só linkar com a continha dos jogos, a continha da Amazon junto, e você resgata tudo isso, cara. Aproveita, é um dia especial, os jogos já estão disponíveis. Bem legal, né? E falando em Amazon Prime Day, tá aqui, ó, a gente tem cheio de ofertas da Amazon. A gente tem ofertas da Paramount, três meses, 50% de desconto, ofertas de games também, assinaturas do Premiere, Alexa, produtos Eco, dispositivos Amazon, games também, cara, tem muita coisa bacana. Série S em promoção, tem série S em promoção também. Vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, quem sabe aí vocês se encantam em adquirir, tá? Pra quem tá começando a fazer live, tem aqui um webcam da C270 Logitech, tá saindo R$119,00 em até 10x sem juros. Assim, dá pra todo mundo pagar, né? Um webcamzinho ali de entrada, 720p. Não sei se é compatível com os novos Xbox, pelo menos com os antigos, funciona muito bem. Obrigado, tá bom? Um webcamzinho que vale muito a pena. Aqui é o item que eu mais recomendo pra quem tem Xbox, cara, é o carregador de pilhas Duracell. Vem com quatro pilhas das grandes, né, que já servem pro controle do Xbox, LX, CDS, FET, Slim, All Digital, enfim, cara. Tá saindo R$139,00 em 10x. E detalhe, tudo frete grátis com o Prime, tá? Você não paga frete. Pra quem quer jogar, tem TV 4K, 50 polegadas da LG, R$2.230,00 em 10x sem juros. Barato, hein, cara? E é uma das TVs mais vendidas do site. Pra quem prefere jogar no PC, esse monitor eu achei bem legal, cara. Ele é 24 polegadas, 1ms, 144hz, tem HDMI, tem FreeSync, tem um monte de coisa com placa da AMD, zaz, zaz. R$1.149,00 aí, pra você levar o monitorzão bacanudo pra casa, cara. E detalhe, é um senhor monitor, hein, velho? Bonito demais. Tá precisando do mouse e teclado pro Xbox? Ou tá precisando do mouse e teclado pro PC? Tem um kitzinho legal da Fortec aqui, ó. Mouse e teclado, R$122,00. Os dois, tá bom? Em 10x sem juros, pra assinantes Prime. Quer o Nintendo Switch? Tá, a visão aí do portátil da Nintendo, R$1.465,00, você já leva aí. Olha aqui o Série S, eu não falei que ia ter Série S? R$1.949,00 em 10x sem juros, cara. Série S aí, garantia nacional, Microsoft, Amazon, um ano de garantia. Você pode aumentar a garantia também pra mais um ano ali, pagando ali um valorzinho. E de quebra aí, ter um dos melhores e mais baratos consoles de nova geração, tá? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, é só acessar lá. E você vai ter de quebra uma listinha bem bacana pra você adquirir. Lembra da The Ring? Nunca entrei em promoção? Pois é, entrou aí a versão do Playstation 4, que é compatível com o Playstation 5, né? Ganha um upgrade gratuito, R$194,00. A versão do Série X tá R$199,90, o que não é caro, diga-se de passagem. Vale a pena ambas as versões, a do Play 4 ou a do Xbox Série X, beleza? É que a do Play 4 recebeu desconto Prime Day, a do Série X tá no valorzinho também bacana. Lembra daquele segura-controle que eu mostrei pra vocês do Halo, Master Chief? Eu achei bacana, né, cara? Legal, né? Paguei R$230,00 mais ou menos lá numa época aí, fiz a pré-venda. Então, tá R$199,10 vezes, cara. O material desse porta-controle, eu mostrei pra vocês no vídeo, ele é muito bom. Vale muito a pena se você quer ter um item do Halo na sua casa, decorativo e ao mesmo tempo de utilidade. Tem também Playstation, pra quem prefere o lado azul, Playstation 5 com Horizon Forbidden West, a edição com leitor de mídia física, R$4.749,00 em até 10x sem juros. Tudo com frete grátis hoje. Controlezinho de Xbox, com fio, sem usar pilha, menos de R$200,00. Tem também, ó, esse daqui é o da Power A. A Power A faz uns controles bem legais e esse daqui é legal porque, além de ter o botão de foto, né, o botão Share, ele tem o direcional antigo, aquele direcional gostoso do Xbox One, né? Tá saindo R$197,91 em até 10x. Preço bacana, né? Tem também a versão azul, se você quiser uma cor diferentinha, R$196,50 em 10x. Carregador de pilha mais baratinho, tem o da Multilaser, acompanha 4 pilhas, R$2.500,00, mAh aí de potência pra você aí garantir sua jogatina, R$90,00 em 10x sem juros com frete grátis. E pra gente fechar o vídeo, oferta relâmpago. Oferta relâmpago é o quê? Assistiu o vídeo, já vai lá, garante, adiciona no carrinho, faz a festa. Depois não reclama que acabou, né? Oferta relâmpago, né? Não é oferta bicho perguiça. HD externo, 1TB, R$258,00 em 10x, cara. Da Toshiba. Marca que vale muito a pena você ter aí no seu Xbox, Playstation, Playstation 4, Playstation 5, enfim. Pra armazenar tanto o jogo atual como o jogo antigo, fechou? Não esqueçam, os jogos Prime Games estão disponíveis. Vai lá, resgata, cara. E faça a festa. Prime Day, Amazon Game, tamo junto. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!